Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim, estou aqui pra mais um vídeo pra vocês Hoje é abertura de caixa da loja da minha mãe, no meio de uma mudança que eu estou fazendo hoje É sexta-feira, amanhã é a mudança oficial da casa nova E isso daqui gente, é coleção de inverno, já chegou dessa marca aqui pra loja Que é a Hey Rex e Kelly Cat, porém esgotou quase tudo A minha mãe fez o novo pedido porque eles tinham pronta entrega pra despachar Então ela fez o pedido numa semana e chegou essa semana Fez semana passada, né? Chegou nessa semana Então eu vou abrir e mostrar pra vocês Hoje minha mãe não está aqui porque ela está com muita dor de cabeça Ela está me ajudando com as coisas da mudança Hoje ela fez atendimento na loja, me ajudou com as coisas da mudança Então ela não está muito bem hoje, por isso que ela não está aqui Aí eu vou fazer isso aqui pra ela Vou mostrar pra vocês o que chegou e vou etiquetar também, tá bom? Então vem essa caixona aqui Deixa eu ver se aqui marca o total de peças que veio Eu não sei se marca, eu acho que não, né gente? Mas o valor total dessa nota que vocês sempre gostam de saber O valor ficou R$2.299,92 Sim, gente, é isso Então vamos lá, vamos abrir Eu não sei se ela pegou coisa repetida do que ela já tinha pegado na outra coleção Como eu falei pra vocês, gente, aquela esfriadinha que deu Minha mãe vendeu quase toda a coleção que ela tinha comprado dessa marca Aí ela falou que não tinha como ficar sem, na real Até porque o frio só começou, né gente? Então ela falou, ah, não tinha como Aí ela fez um pedido E eles despacharam, faturaram, despacharam super rápido E aí como eu vou mostrar isso aqui pra vocês, né? Se a câmera tiver meio de foco aí, é que tá pendurada aqui Eu não sei se eu vou conseguir emocionar muito bem Mas eu acho que dá E o barulho, né? No barulho da minha mãe aqui, esse barulho é terrível Ó A caixa tá recheada Eu não sei o que ela fez pedido Porque na realidade essa vez foi ela que fez sozinha, tá? Mas eu vou tirando E vou abrir e mostrar pra vocês, tá? Então essa parte eu vou agilizar Porque eu só vou tirar tudo da caixa E depois eu tiro tudo do saco E aí sim eu boto peça por peça pra vocês, tá bom? Ai que lindo Soft, soft não É soft, qual que é a diferença de soft? Não, esse aqui não é soft não Esse aqui é pelinho mesmo Olha que lindo Enfim, bora lá Gente, ó Então eu vou começar mostrando de menina E depois eu mostro de menina, tá? Então veio calça-vulsa de moletom, né? Porque aqui na loja tava sem calça-vulsa Aí veio verde, preta Tem algumas perdidas aqui no meio Aí vocês vão ver bastante jaquetinha Esse daqui é de menina Bastante jaquetinha Porque aqui também tava em falta, tá? Então veio, ó Esse daqui Um casaquinho Da Rehex Com zíper, capuz Esse daqui são calça solta Olha essa cor, gente Que maravilhosa Veio essa daqui E veio a preta Aí tem o detalhe da Rehex Aqui, ó Bem bonita Aí tem essa daqui Essa daqui é conjunto Deixa eu ver se é conjunto É, conjunto, ó Vem a calça E o moletom No preto Eu vou colocar assim, gente Senão depois eu vou me perder Aí tem esse daqui Esse daqui também é conjunto Que é o moletom Não, né? Não Aí tem esse daqui Esse daqui é a vulsa, ó A calça-vulsa Vou até colocar ela aqui Senão eu vou me confundir Com esse moletom E esse moletom é solto Tá? Aí esse daqui é conjunto Esse daqui já veio pra loja Só que vem em outras cores Ele é assim, ó Esgotou Aí pediu mais reposição Esse daqui é uma gracinha, gente Esse daqui também é conjunto, ó Moletom por baixo E o casaquinho em todos A maioria vem com capuz, né? Porque as mamães preferem com capuz Esse daqui também é um conjunto Olha que lindo, gente Esse daqui Bolsinho, zíper Capuz Esse daqui eu também achei lindo, ó Moletomzinho E aqui ele tem esse taquitel Na touca também taquitel Lindo, lindo, lindo Aí veio esse daqui Que é encomenda Esse daqui Veio três dele, tá? Veio esse Esse E esse Que minha mãe pegou por encomenda Eles estão vendidos Esse daqui é um conjunto Olha que lindo, gente Detalhe da Rei Rex aqui Moletom assim E aqui É o moletom Né? A blusa moletom Achei ele maravilhoso Aí veio ele nesse laranja Que eu também achei lindo Ó Lindo, lindo, lindo Aí ela pegou os tamanhos Que tava faltando Então, como eu falei pra vocês Essa compra eu nem vi ela fazendo Ela só me avisou Que ela ia fazer Mas eu nem vi Tanto que tem gente Pra vir aqui amanhã Esperando essa coleção Tava pra chegar Porque tá esperando Pra comprar pro filho Olha esse daqui, gente Achei lindo Lindo Pra mim o básico é tudo De menino Nossa, eu acho maravilhoso Esse daqui é igual aquele lá Ó Só que ele deve ser outro tamanho E por último O moletom sozinho, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês O de menina que está ali Gente, então agora eu vou mostrar O de menina, tá? Então, calça vussa Tamanho 6 Essa daqui, ó Aí esse daqui é Mãe, como que chama? Não sei É pelinho, gente Não é seu nome disso, não Ele não é soft Não, não é soft, não Eu achei que era soft, mas não é, não Enfim Aí veio no preto Veio outras cores, tá? Mas eu vou mostrar no aleatório pra vocês Aí veio esse conjuntinho aqui, ó No vermelhinho Casaquinho sozinho Que estavam pedindo Esse daqui é um conjunto, tá? A calça E o conjunto de cima Né? A blusa Esse daqui são sobretudos, tá? Ó Aí veio essa cor O marrom O azul E o rosa Tá? Veio cores variadas dele Aí, ó Veio mais esse daqui De pelinho Bem quentinho Mais um conjuntinho daquele lá Só que esse é no azul Ó Olha esse, gente De pelinho Clarinho Que coisa mais linda Achei ele maravilhoso Aí veio no rosa também Esse daqui é outro conjunto, ó A calça E o moletomzinho com zíper Esse daqui é um conjunto, ó Moletom assim, né? Da calça E a blusa É pelinho, tá? Esse daqui é sozinho Tá? Esse daqui é um conjunto Achei esse conjunto Uma gracinha, gente Essa cor de rosinha Lindo, lindo, lindo Esse daqui é um conjunto Também, ó A calça E a blusinha Esse daqui também A calça e o casaquinho Bem quentinho Esse daqui também Olha essa cor que maravilhosa Linda Olha esse, gente Que gracinha De pelinho também A calça E a blusa, ó Um casaquinho Aí veio no rosa também A calça com casaquinho Esse daqui é um tamanho 12 É um cardiganzinho, sabe? Com pelinho Super fofo Também tem no pescocinho Esse daqui é de menino, tá, gente? Eu esqueci de mostrar Achei que era de menina Mas não é É menino, tá? Esse daqui Esse daqui também é um conjuntinho Ó E por último Um casaquinho Então é isso, gente Agora a gente vai etiquetar tudo isso daqui E talvez ainda hoje fazer foto Se der tempo, né? Vou ver se eu acho algumas fotos prontas Mas se eu não achar A gente vai tentar fotografar Pra liberar agora esse final de semana Bora, bora I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life Have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest And it's squeezed Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk See here I should celebrate Think I could change my mind Maybe elevate Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard Or live at my pace You're only young once Yeah that's all great But I also wanna teach you where I'm okay Living life Is doing lots of cocaine Wait no It's living with no shame Wait no It's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us And it's okay Well I just wanna be happy How'd I get there Hmm glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work Others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love When it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut It can show you what you want Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try at anything So I'ma just keep buying Everything See you in the next life Have to be a better me I don't think That my head's on straight Gotta flip it And grip it And go and get an x-ray What's wrong with me I just feel weight Pushing on my chest And then squeeze Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk See here I should celebrate Think I could change my mind Maybe elevate Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between a rock And a hard place Do I work hard Or live at my pace You're only young once Yeah that's all great But I also want a future Where I'm okay Living life Is doing lots of cocaine Wait no It's living with no shame Wait no It's sleeping in on Sundays I guess it's different For each of us And that's okay Well I just wanna be happy How to get there Hmm Glad that you asked me I think it's different For everyone Some of us need work Others need fun Some of us need purpose To overcome But try to do what you love When it's said and done Cause there's so many Differences in each of us Trust your gut It can show you what you want Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer to no man I need to do I need to do I need to do